Música Carro Mendes, agora aqui na Localiza Seminovos, porque a Localiza Seminovos tem para você o melhor seminovo do Brasil. Quer as melhores ofertas? Então vem para a Localiza Seminovos. Vale a pena. Hoje loja aberta até as 4 da tarde. Isto mesmo, vem para a Localiza Seminovos. Olha só a primeira oferta. Eu dei para você, aqui na Localiza Seminovos, este Ford KSI 1.0. Ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. É 2018 por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Agora, olha só esse Sandero. Renault Sandero Express 1.0. Este é um 2018. Ele é completo por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. R$ 38.900. Ligue agora para o telefone que está na sua tela. 0800-2002.000. Isto mesmo, 0800-2002.000. Ligue agora e reserve já o veículo de sua preferência. Hoje loja aberta até as 4 da tarde. Não tem para ninguém. É Localiza Seminovos. Mais uma super oferta. Voigaz de Trendline. Este é 1.6. Ele é completo. R$ 2.017 por R$ 38.900. R$ 38.900. Agora, olha só esse Onix. Onix Joy completo. Este é 1.0. Ele é um 2018 por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Ligue agora. 0800-2002.000. Gostou do carro? Reserva agora. Não tem problema. Ligue agora. 0800-2002.000. É Localiza Seminovos. E hoje está de portas abertas até as 4 da tarde. Vem para Localiza Seminovos. Mais uma super oferta. Fica de Uno Drive. Este é 1.0. É um 2018 por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Agora, para fechar as ofertas da Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo do Brasil. Nós preparamos para você este Nissan New March S. Este é 1.0. É um 2017 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Então, quer um carro de qualidade? Quer levar IPVA na faixa? Vem para cá. Vem para a Localiza Seminovos. Porque a Localiza Seminovos hoje está aberta até as 4 da tarde. Com as melhores ofertas. Esperando por você. Because of waters. Bom é! Vou fazer IPVO na faixa! Você sabe.